Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Aline aqui. E pela camisetinha belíssima que estou usando, vocês já sabem que hoje a gente vai falar de Venom. O filme mais polêmico, o filme mais aguardado aí de super-herói. Tô muito animada pra falar sobre esse filme, então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha no vídeo que ajuda muito e vamos falar de Venom. Tete, você gostou do Venom? Gostou do Venom? Foi? Você gostou? Gostou do Venom. Pra tranquilizar o coraçãozinho de vocês, esse vídeo aqui não vai ter spoilers. Nos minutos finais do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as cenas pós-crédito de Venom, são duas cenas pós-crédito que o filme tem. Vou falar com spoilers nesse momento, mas vou deixar o aviso, então dá pra vocês assistirem o vídeo até lá tranquilamente, sem receber nenhum spoiler sobre a trama, combinado? Se você não sabe quem é o Venom, o Venom é um dos vilões do Homem-Aranha, né? É um personagem que ele é uma espécie de parasita que precisa se unir ao corpo de um ser humano para poder viver na Terra, né? Pra poder sobreviver ali num ambiente hostil que não é o dele. O Venom é um simbionte, né? Uma palavra bonita e tal. E aí ele faz parte dessa espécie que tem vários simbiontes diferentes. Então a gente tem o Venom, a gente tem o Riot, a gente tem o Carnificina, e por aí vai, né? Venom é um filme da Marvel com a Sony, né? Então ele faz parte do universo Marvel, ele ganha o logo da Marvel ali, mas ele é produzido e distribuído e tudo mais pela Sony Pictures, que é a responsável atualmente pela franquia do Homem-Aranha, por isso é responsável pelo Venom. E também, né, pelo Homem-Aranha de Volta ao Lar e o Longe de Casa, que vai ser o segundo filme do Homem-Aranha do Tom Holland, né? O nosso terceiro Homem-Aranha. Mas o Venom, a princípio, era uma coisa separada e as pessoas estavam aí esperando o filme acontecer. A gente não sabia pra que lado que ia, o que ia acontecer com esse filme e qual que ia ser desse filme. O Venom, ele é um personagem muito tenebroso, digamos assim, né? Ele é bem violento. Os quadrinhos dele são sempre muito cheios de sangue, coisas meio grotescas, né? Esse é o personagem do Venom. E quando a gente assistiu os primeiros trailers, a gente teve... foi levado a entender que o filme seria mais assim, né? mais grotesco, mais violento, digamos assim. Aí acontece o quê? Eles confirmam que o filme, ele não vai ser mais 18, né? Ele tem a classificação livre ou 13 anos, se eu não me engano. Então significa que toda essa parte violenta, grotesca, obscura do personagem foi... cortada. Que por um lado é legal, porque significa que todo mundo vai poder assistir o filme do Venom e todo mundo vai poder conhecer esse personagem. E por outro lado, significa muitas coisas, né? Dentro aí do que o filme vai ser. Eu odiei o filme. Não odiei o filme. Eu amei o filme. Também não amei o filme. Eu acho que não tem só essas duas opções. A gente pode ter achado o filme apenas ok. E Venom é apenas ok. Não é o pior filme de super-herói. Ele não é tipo o filme da Mulher e Gato, que é terrível. Eu acho que ele não chega nem perto de Lanterna Verde também. Nem do filme do Demolidor com o Ben Affleck também. Esses daí estão numa outra categoria, entendeu? O Venom, ele é um filme que você demora pra entender qual é o caminho que ele tá seguindo. Aí quando você entende, você fala Beleza, até que é bacaninha. É claro que ele não é surpreendente, ele não é novo, ele não é inovador, ele não é diferente. E ele não faz jus ao personagem do Venom. A história é bem impessoal, né? Ela é bem genérica. Isso é bem complicado, né? Porque é difícil você ter uma história inovadora em relação a super-heróis, principalmente quando você fala de história de origem. Porque no final do dia, essa história do Venom é uma história de origem, porque a gente vai conhecer o Eddie Brock, que é o cara que vai ser o hospedeiro do Venom. E a gente vai conhecer o Venom e quais são as motivações dele, o que ele tá fazendo na Terra, enfim, né? Todas essas questões. E é muito difícil fazer filmes de origem depois de todos esses filmes de origem que a gente viu. É muito difícil você não ser genérico. E o Venom, ele é genérico, né? Ele acaba... Todos os acontecimentos são extremamente genéricos, os personagens são genéricos, o vilão é extremamente genérico, ele poderia ter qualquer motivação. Tipo, a motivação dele é meio que jogada aos ventos, assim, tipo, Ai, eu gostaria de fazer isso porque acho que os humanos são meio patéticos. Que isso é a motivação de 90% dos vilões, né? A gente poderia ter tido um vilão um pouco mais interessante. E o próprio Eddie Brock, ele fica meio perdido ali porque ele não tem nenhum apoio dos coadjuvantes dele pra realmente entregar uma coisa interessante. Eu sinto que o Tom Hardy é a parte mais interessante desse filme. Eu gostaria de ver ele, de repente, em outro contexto. Ali, da metade pro final do filme, essa interação do Venom com o Eddie começa a funcionar legal. Eu acho que eles têm uns diálogos interessantes, que, inclusive, me lembraram bastante os diálogos que o próprio Peter tem com a armadura dele lá no primeiro Homem-Aranha, né? De Volta ao Lar. O primeiro terço do filme, ele tem uma pegada um pouco mais séria, um pouco mais dramática, né? E você tá preocupado ali com o que vai acontecer. E do segundo terço até o final, eles meio que esculacham. Eles falam, beleza, vamos abraçar a comédia, vamos abraçar essa coisa mais bobinha, assim, né? E aí o filme segue. E aí é que eu acho que o filme realmente engata. Eu senti um pouco de falta de mais cenas de luto. Eu gostaria de ter visto. E a tal da cena entre o Venom e o Riot, ela é meio confusa mesmo, porque os dois têm esse estilo, né? Esse jeito que eles fizeram pros simbiontes, que é uma coisa meio sem forma direito. E aí tem uma hora que você não sabe mais o que tá acontecendo. Mas eu gostei bastante do visual do Venom. Acho que ficou bem interessante. Eu acho que tem algumas sacadas do personagem ali que ficou bem legal também, deles mostrarem aquele personagem, mostrarem as motivações do personagem. Em determinado ponto, isso funciona e é legal. Mas eu acho que eles poderiam ou ter feito de uma vez um filme que é comédia, digamos assim, né? Que é uma coisa mais escrachada, que não vai levar o Venom, o personagem do Venom, a sério. Ou eles poderiam ter mergulhado de vez e feito um filme sério, um filme adulto, um filme interessante sobre esse personagem, que na minha opinião teria sido a melhor escolha, né? De qualquer forma, eu acho que o filme ele não é ruim, de uma forma geral, que é isso que eu falei pra vocês. Ele não é bom, mas ele não é ruim, tipo, horrível, terrível, nossa senhora, grotesco, não é isso. Eu acho que o Tom Hardy, como o Eddie Brock, tá muito, muito legal. Eu acho que ele demora pra pegar ali no tranco do Venom, né? A gente fica um bom tempo vendo a história do Eddie Brock se desenrolar e a história do Venom meio que acontecendo paralelamente a tudo aquilo e aí demora pra acontecer as coisas e é meio estranho e, sei lá, dá uma sensação estranha e aí quando acontece, quando ele finalmente tem o Venom, aí começa a ficar interessante. Bom, eu sei que a minha linha de pensamento pode ter ficado um pouco confusa pra vocês, mas acho que eu consegui explicar como eu saí me sentindo do filme, porque foi essa sensação de eu não amei o filme, mas eu não odiei. Eu não sei se é porque as críticas gringas já tinham detonado o filme falando que era horrível, que era pior do que o filme da Mulher Gato, tipo assim, um negócio terrível, terrível. Eu tava esperando a coisa mais terrível que eu já tivesse visto na minha vida e não foi, acho que tem momentos divertidos, é um entretenimento legal, eu acho que isso é uma coisa muito importante nesse momento, que é um filme divertido, é um filme engraçado, é um filme que você assiste e você se entretenha ali, você se diverte, você se envolve naquela história, mas é um filme que a partir do momento que você sai da sala de cinema, ele morre pra você, né, você não vai ficar lembrando dele, você não vai ficar pensando nele, não é um filme memorável definitivamente. Agora vamos falar sobre as duas coisas que vocês querem muito saber, eu tenho certeza, porque vocês sempre pedem vídeos com spoilers aqui, o filme tem duas cenas pós-crédito, então a partir de agora do vídeo, a gente vai falar sobre Venom com spoilers, sobre as cenas pós-crédito com spoilers, se você não gosta de spoilers, pare o vídeo aqui, muito obrigada por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Mas se você gosta de spoilers, fica aqui que a gente vai falar das cenas pós-crédito. Como eu disse, são duas cenas pós-crédito no filme, né, uma logo depois você acaba aqueles créditos mais artísticos, e a segunda, no final dos créditos de verdade. Então primeiro vamos falar da segunda, que me surpreendeu um pouco, porque não era uma coisa que eu estava esperando. Como vocês sabem, a Sônia é dona da franquia de Homem-Aranha, e isso significa que eles vão lançar uma animação do Homem-Aranha no cinema, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. É uma animação que está se tornando cada vez mais popular, cada vez mais interessante, porque o Homem-Aranha dessa animação é o Miles Morales, não é o Peter Parker. Então pela primeira vez a gente vai ver o Miles Morales, que é um personagem negro, no manto do Homem-Aranha no cinema. Só isso já estava animada muito, assim. Mas a animação é muito bonita, a animação é muito interessante. E essa segunda cena pós-créditos é como se fosse um curta sobre essa animação, sobre a história dessa animação, né? Então nesses minutos aí que a gente assiste, eu acho que deve ter uns 5 minutos do filme, 6 minutos, é tipo um bom tempo, assim, considerável. A gente vê o Miles Morales fugindo de um vilão ali e tal, ele está passeando pela cidade, ele está com uma roupa pobrinha de Homem-Aranha, né? Que parece muito a roupa que o Peter Parker do Tom Holland usa no começo do De Volta ao Lar. E aí depois a gente vê ele num cemitério de frente para o túmulo de ninguém menos do que Peter Parker. E aí ele encontra um outro cara vestido de Homem-Aranha, que a gente sabe agora que é o Peter Parker. E aí rola ali uma cena de perseguição das pessoas, da polícia tentando pegar ele, pegar esse corpo desse Peter Parker e tal. É muito interessante, eles fogem e tal. É bem legal, dá pra gente ter uma boa ideia do que vai ser a animação. Essa semana saiu, inclusive, um trailer muito interessante dessa animação do Homem-Aranha no Aranha Verso, onde a gente via um pouquinho mais sobre a história e a gente entendia que o Miles Morales ele ia atravessar um portal e ele ia se encontrar com homens-aranhas de diversos outros momentos do espaço-tempo, né? De diversas outras terras. Então, o chamado Aranha Verso mesmo. Então a gente tem a Spider Gwen, o Homem-Aranha Noir, o Peter Parker de Homem-Aranha numa versão mais velha que é muito interessante porque a gente sempre vê o Peter Parker adolescente ou jovem, adulto, né? E a gente vai ver ele aparentemente lá pelos seus 30, 35 anos. Ele vai ser meio que o mentor do Miles como Homem-Aranha. Isso é bem interessante. A gente tem a Penny Parker que é uma versão meio japonesa, meio de anime do Homem-Aranha e ela tem... Ela foi picada por uma aranha pra poder dirigir um mecha, né? Que é um robô gigante de Homem-Aranha. Eu achei isso muito interessante. E a gente tem também o Porco-Aranha, né? O famoso Porco-Aranha que a gente viu aí no filme dos Simpsons que ele ficou famoso. A musiquinha já está tocando na sua cabeça que eu tenho certeza. Acho que me deixou ainda mais no hype pra essa animação que vai estrear só em 2019 aqui no Brasil. Em janeiro, mas só em 2019. Mas eu fiquei bem animada e curiosa pra ver o que vai ser essa animação. E agora pra falar sobre a tal da cena pós-créditos de Venom que é a cena que importa, né? A cena que é realmente uma cena pós-créditos. Vocês lembram quando eu fiz o react do trailer de Venom? Né? Eu vou deixar o link. O link já tá aqui em algum lugar no izinho pra vocês. E eu falei um pouquinho sobre o Carnificina aparecer no filme. Né? E muita gente me corrigiu falando que aquele que aparecia era o Riot. Sim, eu sei que era o Riot, mas as pessoas já estavam especulando sobre a aparição do Carnificina, que é aquele Venom mais avermelhado, né? Que a gente conhece, que a gente viu em Homem-Aranha 3, inclusive. Carnificina, eu acho que é um dos vilões mais conhecidos também, junto com o Venom. Estavam se especulando se ele apareceria ou não nesse filme. Ele não aparece no filme, né? A gente realmente vê que o grande vilão do filme é o Riot. E aí, a gente tem a cena pós-créditos e aí, parece que alguém faz mesmo uma aparição. A gente tem o Woody Harrelson interpretando ali um personagem que tá com uma peruca ruiva, que já deu aquela sensação de que ele ia ser, né, quem a gente achava que ele era. E aí, no final, ele fala sua frase de efeito, dizendo que vai rolar uma carnificina ali. Entenderam? Vai rolar uma carnificina. Então, eles fazem essa piada terrível, mas pra indicar que aquele personagem é o carnificina, mas, né, Deus nos livre de ter uma continuação desse filme do Venom. Como eu disse, não é um filme horrível, mas não é um filme que precisa de continuação. Mas, quem sabe, né, se o Venom resolver fazer uma aparição ali nos Vingadores, ou até no próprio filme do Homem-Aranha, no Longe de Casa, de repente, o carnificina pode também fazer a sua aparição e aí o Venom e o Eddie Brock vão aparecer pra ajudar o Tom Holland, Tom Holland não, né, o Peter Parker a salvar o mundo. Quem sabe, né, eu não sei, eu fiquei meio assim porque não vejo muito futuro pra esse filme, então botar uma cena pós-crédito dessa que provavelmente não vai dar em nada me deixou um pouco chateada, mas, vida que segue. Então é isso, essa foi a minha crítica de Venom. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo se vocês estão ansiosos, se vocês vão assistir o filme, se vocês já viram, comentem o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.